Oi, meninas, tudo bom? É que, ó, esse drink... Não tem no Brasil, não tem, não importa. Melhor do mundo! Gostou! Chama! A Blogueirinha de Merda! A Blogueirinha de Merda! A Blogueirinha de Merda! Como aí, é show de morte, tá brincando? Deixa eu te perguntar uma coisa, você ficou muito conhecida pelo single Travas Travas. Por que que você fez esse single? Você que escreveu o single Travas Travas. Foi uma questão mesmo de travar um pouquinho elas, que elas estão um pouquinho abusadas. Não, a gente tem que travar os boys. Travar os boys e os travas? Boys? Depende, eu não sei se realmente eu chego a travar ou se eles ficam balançando. Blank, blank. Tipo assim, tu senta em cima dele. Tipo assim, gente, tu senta em cima dele, começa a travar o boy. E vem cá, você considera assim, qual assim, o maior single da sua carreira? O que tá pra ver, tô brincando. Não, eu tenho vários, né? Não, o que você mais gosta? Carreira, tô brincando. Eu gosto de Boca e Taxa, é meu preferido. Eu amo o teatro. Mas eu pensei que era aquele, que... Que... Aquele! Aquele lá! Ai, aquele do Carnaval! Não, aquele! Não, esse não. Esse já não. Mas se fosse aquele, sim. Na verdade, esse é mais ou menos. Mas aquele lá é... Aquele ali também é um single bom. Tem dois, então, né? O aquele lá, aquele aí... Não! O aquele aqui... Vamos cantar então. Esse aí, tô brincando. Você escreve suas músicas? Sim, eu escrevo. Eu amo... Eu acho que, tipo assim, sei lá. Queria saber se eu tenho futuro como cantora. Eu queria que você avaliasse a minha letra de música. Vamos lá, quero ouvir. Eu tenho asma. Lia, foi um prazer, tá? Fazer essa entrevista. Eu só vou encerrar porque ela pediu. Senão eu vou encerrar. Não, mentira. Isso... Não, eu também falo. Isso que dá ter produtora, Raquel. Tá brincando. Não, eu quero... E ruim, muito ruim. Eu quero mandar... Ela é ruim? Ele pisou no meu pé, assim. Eu tô com dor no pé. Não, gente. Eu quero pedir desculpa pra todo mundo que tá assistindo. Amanhã... Não! Porque, tipo assim... Tudo? Tudo? Se ela anda com um... Vamos lá, gente. Com umas armas. Não, eu quero ficar falando. Esse batom aí, eu vim com a bichiboca. De cinco reais. Mas era muito igual. Eu não tô bebada, não. Eu sou vegana. Você não vai baixar, não? Porque eu tô abaixando... Não, eu sou alta. Eu sou alta. Tá bom, você colocar um salto, viu? Eu sou... Mas tem salto, mas... Meu tênis tem salto. Aqui, isso aqui é três dedos de salto. Você ainda fala que eu tô baixa? Muito obrigada pela recepição. Tato pau. Obrigada. Acabou não? Não acabou não. Não, acabou não. Vamos falar aqui. Gente, sério. Quero mandar um beijo pro Bruno, pro Junior. O pessoal que me apresentou. Não, que me apresentou pra tu. Não, ao contrário. Me apresentou uma bogeira de merda. Ela arrasa muito. Aí eu vou postar nos meus stories. E, ó. Meu nome é... Tô brincando. Meu nome é Blogueirinha e aqui não tem frescurinha. Ai, que delícia. É isso mesmo. Um beijo, gente. Tchau. Blogueirinha de merda. Ela é aquela que pega todo mundo. Ela é do mundo. Eu quero gravar outro vídeo pra ela. Viu? E aí, meninas Tato Pão. Agora eu tô aqui pra entrevistar a Aretuza Love, que ficou conhecida pelo single Catuaba. Você não acha que muitas crianças te assistem pra você tá influenciando essas meninas e meninos também, Tato Pão, a beberem bebidas alcoólicas? Eu acho que não. Eu acho que elas têm que aprender. Porque elas já fazem a Beyoncé, né? Desde cedo. Então eu só queria mais ser a criança viada. Na minha época eu não fazia a Beyoncé. Você mudou muito o seu estilo musical depois que você lançou o Catuaba? Então, antes de Catuaba, até eu chegar em Catuaba, tudo era flop, mana. Era só flop, atrás de flop. Eu tô até hoje assim. Aí veio um belo dia, Catuaba, dentro do ônibus. Eu tava dentro do ônibus quando eu escrevi Catuaba. Eu tava fudida da vida. Você escreveu Catuaba? Eu e a Glória. Eu escrevi um pedaço, a Glória escreveu outro. Eu tava fudida. Não, mas a Glória escreveu a parte dela. É, a gente escreveu juntas também essa parte. Ela escreveu a parte dela. Porque a Glória é rapper. Pra quem não sabe, meninas, a Glória é rapper. E aí veio a música Catuaba, Psicografei, dentro do ônibus, com a batida das moedas do cobrador. Eu não te conhecia, mas eu conhecia a música. Você não sabia que eu existia antes? Não. Mas eu desfilava na Victoria's Secret, eu era modelo, eu fiz várias novelas. Mas você não tem tamanho pra ser modelo. Você estava em catálogo da Hermes, da Jequiti, dessas coisas. Ah, não, eu não conheço Jequiti, essas coisas não. Eu desfilo muito na Victoria's Secret porque eu tenho um padrão de beleza, assim, desejável. Tem tamanho, né? Não, tenho sim. Eu tenho 1,89m. Tem quantos anos? 15. Quem vai entrevistar agora sou eu. Eu quero que você agora me ensine um fetiche muito gostoso que eu tenho, que é a boquinha de fazer cat. Então, menina, essa boquinha de quem quer cat, você pode usar pra tudo. Pra comer, pra beber e pra outras coisas que eu não posso estar falando. Tipo? Não posso. Nessa técnica de boquinha de fazer cat, você pode introduzir o objeto? Ai, desculpa, desculpa. Que susto, ela tá tendo um asma, uma convulsão. É tão forte assim. Desculpa, desculpa. Desculpa, é assim, vem do nada. Às vezes, eu já tentei me tratar, mas eu não consigo. É tipo convulsão. Fica que você me ensinasse pra eu não poder fazer essa boquinha de quem quer cat. É como se fosse dar um beijo, ó. Ó. É assim, ó. Tem que estar formado. Isso, isso, agora. Só puxa o lábio inferior. Começa tudo, começa devagar e depois aumenta. É assim, a famosa boquinha de quem quer cat. Mas só tem essa técnica da boquinha de quem quer cat. Não tem outras técnicas que você pode ensinar pra gente? Tem, tem, mas não tem no Brasil. Entendi. É, na verdade, você não é daqui, né? Não, sou de Los Angeles. Eu tomei o programa dela. Eu tomei os adjacências. Países o quê? Olha, tu usa entrevista, esse é o programa. Eu vou te devolver, né? Porque o programa é assim. Na verdade, ela começou a entrevistar porque eu fiz uma pauta incrível e ela não gostou. E Vagabundo, foi você que escreveu essa música? Vagabundo foi eu que escrevi. Eu tava num ponto, porque eu tenho várias amigas travesti. E aí eu fui esperar minhas amigas no ponto. Você não acha muito feio chamar os homens de vagabundo? Não, mas a história é engraçada, porque tinha um casal de mendigo brigando. Foi uma mulher e eu tava num ponto de travesti. Porque as minhas amigas estavam ali no ponto e saíram. E eu fui encontrar com elas pra ir pra algum lugar. E elas não estavam ali, porque elas foram dar uma voltinha dos garotos, fazer um atendimento. E tinha um casal de vagabundo. De vagabundo, não. De mendigo brigando lá. E tinha uma mulher e tinha um homem, né? E aí o homem foi querer ser muito filha da puta com a mulher. E a mulher deu um tapão na cara dele. Ele falou assim, quebra vagabundo! Quem falou sou eu? Aí eu comecei assim, meu Deus. E eles estavam com um drink na mão, uns bujãozinhos. Aí eu falei, amor, não tem cá, um drink, por favor, quebra vagabundo. Esse é o músico. Mas você lançou EP? Então, eu não lancei EP. Depois, eu já lancei alguns EP antes de Catuá Vagabundo. Quando eu falei que foi tudo flop, mas foram tentativas muito válidas, né? Pra gente chegar, fazer uma construção musical até aqui. É. Vai fazer sete anos. Na verdade, eu gosto daquela musiquinha lenta. É, amor. Mas você nunca mais vai fazer, pelo visto, né? Eu acho que nunca mais. É muito longe, assim. E agora a gente tá fazendo o álbum. Na verdade, a gente tá gravando o álbum desde maio. Ficou pronto mês passado. E a gente tá esperando algumas coisas pra liberar o álbum. São 12 faixas inéditas. Cheio de participações especiais. Tá lindo. Vai ter... O nome é Mercadinho. Então, vai ter músicas pra todo mundo, assim. O que você encontra no mercado são vários produtos. E dentro do Mercadinho, você vai encontrar, tipo, de ré... O nome do CD é Mercadinho? Mercadinho. Ai, que interessante. Por conta da frase, né? Quanto que você pretende lançar? Então, mas a gente não... Já era pra ter lançado. Pra eu roubar. Eu gostei da ideia. Agora eu só derrubei no Mercadinho. Eu adorei a ideia. Eu já dei várias datas. O povo caiu me matando. Não consegui entrar mais nas minhas redes sociais. O povo fala assim, mentira. Então, provavelmente, pra esse ano, não vem, né? Eu acho que não sei. Vai que o Papai Noel passa aí e traz o Mercadinho, assim. Pra esse ano, não tem, então, mais novidades? Tem. Tem. Vem cá, aquele clipe com o Harry... Louis. Eu sei. Eu sei, eu sei. A gente é super amigos. Aquele também é de lá. Vocês já se pegaram? Ai, eu queria muito. Ai, meu sonho. Eu te vou falar, menina, que eu já passei. Ah, ele já passou várias vezes na minha tela. Na sua tela. Na sua tela. Aí, é... Esse clipe não tá mais. Eu sei. Mas esse clipe não tá mais, né? No YouTube. Tá, tá. Eu não tenho muita vergonha das coisas que eu fiz, não. Porque tem... Mas não é vergonha, eu gosto. Não, não. Mas tem gente que tem, assim... Depois, por exemplo, agora a Catuaba deu certo. As pessoas me veem com uma visão muito diferente. Eu comecei como humorista. Careca, pintava o dente, fazia bocão. Assim, bem palhaça mesmo. E agora teve essa evolução do personagem que a gente vai calgando a cada... É uma evolução, né? A cada dia a gente aprende um pouquinho. E isso me deixou muito feliz, assim, de não ter começado assim... Ai, eu sou bonita. Mas você já era Aretuza, Tutupão? Tutupão. Sempre foi Aretuza. Vai fazer sete anos. Ah, tá. Sete anos de Aretuza. Agora a gente me fez trabalho lindo, que é um mercadinho, cheio de... Vai ter música romântica. É, é legal. Vai ter uma música romântica, porque todo mundo fode a gente, né? Mas ninguém quer assumir a gente. Ninguém quer assumir a gente. Ah, você, meu amor. Eu sou bonita, eu tenho um corpo sensual. Eu sou bem diferente. Horajosa. Ninguém quer pegar as drags e assumir, namorar com trans, com homem trans. As pessoas veem que o amor é errado, às vezes, entre a gente, né? Então eu fiz uma música junto com a Glória. Ela escreveu comigo. Por que a Glória? Sempre a Glória. Eu e a Glória somos as irmãs Galvão. Muita amiga íntima, assim, de compartilhar várias coisas, de dormir uma na casa da outra. Mas será que ela curte mesmo você também? Às vezes tem que ver se é recíproco. Glória, você me curte de verdade. Tu curte ela? Pode ser uma música. Tu curtes? Não, mas... Ah, a Lia já tem curte, né? É, é a música da Lia. E ela até me olhou com uma cara agora. Esquece, eu não falei. Não, porque eu tive uma ideia de uma música que é Tome e Curtidas. E que é bem diferente de outros trabalhos. Mas eu já vi de uma cantora que... Não tem, não. Não, não tem, não. Não, não tem, meu amor. Não existe. Ai, não tem. Eu vou sair daqui. Essa é Tome e Curtidas. E Tome e Curtidas na minha foto, que tá flopada um pouquinho no Facebook. E você também é cantora? Eu sou cantora, sou vegana, sou atriz, sou modelo. Eu tenho uma música. Então canta pra mim. A minha música? Tá bom, olha só. Deixa eu só lembrar a letra. É. Pior que eu tenho uma música, gente. Ah, eu tenho duas músicas, mas eu esqueci a letra. Ah, é que eu não dou valor às coisas que eu faço. Roubou o meu coração. Oi, menino tutupão. Você não percebe fácil de tudo pra chamar a atenção. Vem cá, gostei de você. Eu não quero mais ninguém. Só tô te olhando, te provocando. Sei que cê quer também. E vai vir a minha nova música agora. Atentado ao nome. Todas gravadas com o celular Samsung. Não, no teu álbum vai ter participação de quem? Blogueirinha de cocô. Ah, de merda. De merda. Ou Blogueirinha Milk. Tô convidando a Blogueirinha de merda pra dia 30 de dezembro estar comigo lá no Super Mario, no Engenhão, pra ferver e fritar o palco comigo. Ah, não tô acreditando. Vamos cantar. Essa é que é uma música romântica. O que cê acha? Ué, a música que você quiser, eu canto. Você tá nem em cima de cima, quem sabe? Ah, e tem aquela da louca, louca. Tu gosta dessa? Pode ser um feat bom. A minha voz é bem parecida com a tua, né? Louca, louca, louca. Da patroa. Vou apresentar meu preparador vocal, Diego Chimbó. Mas eu também sou preparadora vocal. Cantora e preparadora vocal. Eu quero agradecer todo o carinho. Eu vou dizer que eu sou muito fã, que eu viro virar as noites assistindo, que é um ícone da internet, que merece pra gente conversar. Vamos, vou seguir. Não vai nada, vai esquecer. Não, não esqueça, não esqueça. Que você prospere com o artista, com o humorista, com o Kisham, muitas coisas. Um programa de TV e o caralho de todo. Tá bom? Invejosa, essa é invejosa. É isso. Ah, é um beijo. Foi um prazer fazer essa entrevista com você. Mas, ó, é sério, dia 30. A gente lá no Engenhão, juntinhas, blogueirinho de merda, aria dos Ilovers. Gente, como é que eles vão deixar eu entrar no evento? Cola comigo, que é o que mando, bebê. Ah, melhor do mundo! Mininui, mininuto, tu, pau, diz sim ou não. Mininui, mininuto, tu, pau, por que não? Chana! A blogueirinha de merda! A blogueirinha de merda! A blogueirinha de merda! Echegorias de merda! Tchau, tchau!